Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o review tutorial e solve comentada do Cubo Mágico Griles 2. Vejamos. Aqui está. Eu considero esse desenho bastante bonito. Eu tenho este cubo há um ano e meio, já faz tempo. Eu havia até desistido dele, porque tinha uma paridade que eu não sabia resolver. E o único tutorial na época, um ano e meio atrás, apresentou uma solve que não caiu naquela paridade e a pessoa não abordou essa questão. Depois fizeram outros tutoriais, mas realmente eu não achei nenhum tutorial em inglês. Achei um tutorial, dois tutoriais, aliás, em espanhol. E eu achei que o segundo tutorial explicou essa questão da paridade, mas explicou de uma maneira muito ruim. Eu não consegui entender o que ele quis dizer, mas deu para resolver isso daqui. Eu realmente considero este cubo como um cubo difícil. Não é um cubo dificílimo, como por exemplo o Bagua Cube. Ou, eu acho ele até mais fácil do que o Master Sculpe, Face Turn em Octaedro. Mas, ainda assim, eu considero ele como um cubo difícil. Eu peço desculpas aqui pelos ferimentos aqui. Eu sofri uma queda de skate. Então, eu estou aqui com umas escoriações. Mas, este cubo aqui, ele é um híbrido. É um híbrido de Face Turn. Então, aqui seria um cubo mágico 3x3x3. E um Corner Turning. Aqui está. Então, o Face Turning tem giros de 90 graus. E os Corner Turnings tem giro de 120 graus. Só que, a novidade aqui é que o Corner Turning é duplo. É de duas camadas. O Face Turning é de uma camada. Mas, o Corner Turning é de duas camadas. Então, aqui nós temos um fator de dificuldade. Vejamos aqui a qualidade dos adesivos. Vamos ver aqui. Vamos pegar este outro aqui da mesma marca, MF8. MF8. Só que este daqui é menor. Este daqui é o Skill Scoop. Vamos comparar aqui as cores dos adesivos. São as mesmas. Podemos observar. É bem bacana. Eles preservam o padrão de cores. Apenas este daqui é menor. Você vê que eles têm este padrão de caixinha para o menor. E este padrão de caixa para o tamanho maior. Mas, são caixas genéricas. Não são caixas específicas. E como é o giro? O Corner Turning gira muito bem. Especialmente o de fora aqui. Mas, o Face Turning gira muito mal. Tem que ter um pouco de paciência. Mas, por outro lado, ele não dá pop. Até agora, ele não deu nenhum pop. Este é um lado bom. E ele se assimilha muito ao Dreadle Cube. Especialmente aqui, nesta parte. Então, este daqui seria um Dreadle expandido. Para mais uma camada aqui. Apesar daqui, o Dreadle tem os cortes diferentes. Os cortes são de assim. Então, o Dreadle permite o Shapeshifting. Aqui não. Aqui ele não permite o Shapeshifting. Então, o formato é sempre cúbico. E também não provoca bandages. Agora, vamos falar aqui sobre a estratégia. Ele tem muitas etapas. Vamos falar aqui das duas últimas etapas. Nós temos essa etapa aqui, que é bastante fácil. É a etapa do tipo Head Cube. Seria isso. Ou tipo Dino Cube. Que seria aquele Corner Turning bem elementar. Seria isso aqui. Seria um Head Cube mesmo. Então, você faz essa tripla permutação. Bastante conhecida no Head Cube. Vamos lá. Então, obviamente, para resolver isso daqui. Você precisa também saber resolver o Head Cube. Apesar de que aqui é mais difícil que o Head Cube. Porque você pode ter a rotação de 180 graus. No Head Cube, você não tem isso. Agora, também você tem essa etapa aqui. A essa etapa aqui do Dreadle. Semelhante ao Dreadle. Você também pode aplicar esses algoritmos aqui. Aqui, esse daqui é o algoritmo Hammer. Desce. Desce, sobe, sobe. Aqui, desce. Desce, sobe, sobe. Quatro movimentos. Agora, aqui, você pode ter esse Hammer aqui. Só que aqui, para lidar com essas peças aqui do Dreadle, você tem que lidar com o Face Turning. Sobe. Sobe, horário, desce, anti-horário. Desce, anti-horário aqui. Isso. Veja aqui que nós fizemos essa tripla permutação. Vamos ver mais uma vez aqui. Agora, dá para retornar aqui também. Podemos retornar aqui. Vamos ver. Sobe. Aqui, anti-horário. Desce. Então, por meio desses quatro movimentos aqui, a gente pode permutar essas peças aqui. Existem várias combinações diferentes aqui. Mas dá para ir pela intuição. E você percebe que esses dois movimentos são independentes. Eles não interferem um no outro. Olha só. Esse movimento aqui não mexe em mais nada. E esse movimento aqui também não mexe em mais nada. Vejamos aqui. Veja que ele não mexe em mais nada. Então, você pode deixar essas etapas para o final. Você escolhe qual dessas duas etapas você vai deixar para o final. Uma etapa ainda anterior é a etapa de pareamento. Seria a antepenúltima etapa. Você tem que parear essas peças aqui. E aí você tem que fazer esse movimento aqui, do tipo grande. E como é que funciona isso? Você tem que fazer um movimento aqui de 90 graus, horário ou anti-horário. E aí você aplica aqui a permutação dos edges. Vejamos. Então, com essa permutação de edges aqui, eu posso lidar com essas rotações. Vamos voltar aqui. Opa! Como é que era aqui, gente? Então, por exemplo, se eu faço aqui um giro de 90 graus, horário. Agora, aqui eu posso levar para cá. Eu tenho que fazer isso daqui. Então, pronto. Veja que eu permutei essa, essa e essa. Agora, eu posso voltar, posso retornar aqui. Então, veja que também é, como sempre, uma tripla permutação. Mas acaba sempre sendo dois trios e um par. Então, vamos retornar aqui. Olha só, eu juntei aqui. Agora, para guardar isso daqui, eu tenho que tirar isso daqui daqui para poder retornar aqui. Retirei aqui. Então, eu tenho que mandar uma peça que seja lixo. Essa daqui está errada, que é lixo. Então, essa daqui pode vir para cá. Então, vamos mandar essa para cá. Ok, agora é só girar aqui. Então, essa é a penúltima etapa, porque veja que, para parear essas peças de duas cores aqui, você acaba mexendo nas peças de centro e nessas peças aqui do tipo Dreadle. Então, você não pode deixar para o final. Então, essa é a penúltima etapa. E a primeira etapa, qual é? A primeira etapa é a formação desses quadrados aqui, que é bastante intuitiva, não tem nenhuma fórmula. É a parte mais fácil, que é uma parte até gostosa, rápida de resolver. Então, você começa com esse quadrado aqui. Agora, nós temos aqui as situações difíceis. Nós temos as paridades. A primeira paridade é a dessas peças aqui que a gente falou agora. Quando você tem dois edges com essas peças mutuamente permutadas. Em todas as minhas solves, sempre cai nessa paridade. Nunca não caiu. A única vez que eu vi não cair nessa paridade foi no primeiro tutorial que eu achei na internet, já bem antigo aí, de um ano e meio atrás. Mas então, para mim, sempre cai na paridade. Uma outra paridade que acontece aí é quando você tem aqui, essas peças centrais aqui, apenas duas permutadas. E, por fim, nós temos aqui a última etapa, que é quando você vai fazer o 3x3x3, um dos corners está invertido. Isso é o mesmo que acontece no Draydel. Quando um dos corners está invertido, você tem que ajeitar, girar aqui para ficar correto, aí você vai ter que fazer a permutação dessas peças aqui do tipo Draydel. Aí você vai ter que fazer uma mudança do tipo 3x3x3 para encaixá-los corretamente aqui. também é uma etapa bastante difícil. E você tem dois terços de possibilidade, de chance de cair nesta última paridade. Então, isso daqui é um excelente desafio, um cubo bastante difícil mesmo. Pessoal, agora vamos analisar aqui a paridade dessas peças aqui que eu mencionei. Olha, todos os outros edges, os outros 10 edges estão pareados. Somente esses dois edges não estão pareados. Eles têm que permutar dois a dois aqui. Mas o meu algoritmo não permite que eu faça esta troca. O meu algoritmo apenas permite fazer a tripla permutação entre três edges. Então, o que eu preciso fazer aqui, eu preciso agora ter três edges errados. Então, eu preciso estragar algum edge aqui. Eu não posso ter essa permutação aqui, cruzada aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos pegar esse edge e colocar para cá. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer essa troca aqui. Apesar de que assim não seria a forma correta, porque assim eu estarei resolvendo essa. O que eu tenho que fazer aqui é inverter essa daqui. Essa é a etapa que eu acho que é a mais difícil da Solve. Esse negócio aqui. Pronto, eu coloquei aqui as duas erradas. Agora, se eu fizer essa troca aqui, eu não estou resolvendo nem essa e nem essa. Porque eu não quero resolver as coisas. Porque eu quero ter as três erradas. Agora, o que eu vou fazer aqui é trocar esse daqui com algum outro. Qualquer um desses dois edges. Qualquer um deles. Vejamos. Permutei. Bandei aqui um edge bom, que é esse branco-laranja. Agora, eu desfaço essa rotação aqui. Agora, vejamos aqui. Eu tenho que ter agora três edges errados. Um está aqui. O outro está aqui. Onde foi parar? Ah, está aqui. Eu tenho que aplicar o mesmo algoritmo. Mas eu tenho que descobrir agora qual é o setup. O setup. Vejamos aqui. Aliás, é assim mesmo. Só que não vai poder ser nessa posição aqui. Olha só. Vejamos o que eu posso fazer aqui. Se eu faço isso aqui, eu acerto esse. Se eu mando esse daqui para cá, ele vem com qual posição para cá? Podemos fazer uma simulação aqui. Vejamos. Fez errado aqui o algoritmo. Vamos de novo. E aí, vamos fazer uma simulação aqui. Ok. Agora, será que ele agora já resolve? Não, olha só. Aqui ele não vai resolver. Porque, olha só. Essas duas espécies aqui estão na mesma órbita. Não resolve. Então, não é dessa forma aqui. Vamos voltar aqui, então. Essa etapa aqui é dificílima. Agora, vamos ter que retornar aqui. Então, aqui estão as duas erradas. Eu digo que eu tenho que formar aqui um zigue-zague. Então, vamos ver aqui. Temos que achar, descobrir aqui. O lance aqui. Aqui, cadê a outra errada? Está ali. Essa daqui tem que vir para cá. Ok. Agora, aqui. Olha só. Nessa virada aqui, eu já tenho que formar um par aqui. Então, aqui tem que ser o... Essa cor aqui, que está aqui. Então, não está de acordo. Mas eu posso... Eu tenho que fazer uma outra perspectiva. Porque eu não posso fazer com o branco e o laranja. Porque foi o que eu usei para gerar essa situação aqui. O verde e o laranja está aqui. Eu posso tentar mandá-lo para cá. Vejamos aqui. Aqui, se eu desço o verde e o laranja, eu faço aqui o verde e o laranja. Agora, essa peça aqui tem que vir para cá. Olha só. Então, aqui nessa situação... Se eu desço aqui, eu formo o verde e o laranja. Agora, aqui. Essa daqui, ao fazer a permutação, essa daqui vai vir para cá. Agora, aqui tem que vir com qual? Tem que vir com o... Azul vermelho. Aqui, olha. Ao desfazer o setup, eu faço esse jeito aqui. A peça que está aqui tem que vir para cá. Para acertar aqui os centros. E aqui tem que ser o vermelho-azul. Então, esse vermelho-azul tem que vir para cá. Só que agora eu não me lembro. Eu nunca decoro esse algoritmo aqui. Vamos ver. Vamos experimentar. Foi. Será que agora dá certo? Vamos ver aqui. Pronto. Deu certo. Veja que nós estamos com todos os pares colocados. Perceba, então, que é uma etapa extremamente difícil. Você tem que ter essa observação, essa percepção, esse pensamento. E eu admito que fui eu que bolei isso daqui, porque eu não achei esse procedimento em nenhum tutorial. Pode ser que alguém já tenha publicado isso antes, em outro idioma, e eu não tenha percebido. Mas isso daqui foi algo que eu deduzi. Eu não peguei em lugar nenhum. Mas, na verdade, essa dedução não é sofisticada, porque é muito comum nos twist puzzles você ter esses algoritmos que permutam duas peças. Perdão, permutam três peças. E se você precisa de uma permutação dupla de duas peças, você tem que estragar uma outra para chegar na tripla permutação. Então, esse pensamento que eu tive aqui, na verdade, ele é bastante trivial, dos twist puzzles. Apenas a aplicação aqui eu achei bastante difícil, pelo menos para mim. Então, é assim que você resolve a paridade dessas peças aqui. Bom, agora que nós já vimos a paridade dos pares dos edges, vamos ver a paridade das peças centrais dos edges. Aqui nós temos que fazer uma dupla permutação. E nós não podemos resolver isso daqui usando os algoritmos do Red Cube. Isso daqui acontece porque houve alguma permutação dessas peças do centro aqui, gerando esse tipo de situação aqui impossível. Então, para resolver isso daqui, nós temos que permutar duas dessas pétalas aqui adjacentes. Senão, podem ser diagonais, tem que ser adjacentes. Então, vejamos aqui o que a gente pode fazer. Vamos levar... A gente vai ter que também dar uma pequena bagunçada aqui, mas depois a gente ajeita isso. Vamos levar esse vermelho para cima. Aqui ele vai para cima. Agora, eu quero colocá-lo aqui. Então, vejamos o que eu vou fazer aqui. Vou colocar assim. Agora, esse vermelho eu quero colocar aqui. Subir. Agora, vamos descer aqui. Coloquei esse vermelho aqui. E agora, aqui, vamos trocar o outro aqui. Agora, vejamos aqui. Eu tenho que pegar aqui. Vamos subir aqui. Vamos descer agora o vermelho. Então, aqui eu fiz uma dupla permutação. Aqui eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Aqui, pelo menos, eu fiz essa dupla permutação. Vamos acertar aqui agora o estrago que houve aqui. Então, a gente vai ter que fazer aqui um breve regresso para a etapa anterior. Vejamos quantos. São os que nós bagunçamos aqui. Dois. Então, dois, não. Quatro, né? Então, se nós formos atenciosos aqui, a gente não incorre naquelas paridades lá. Vejamos aqui, olha. Será que eu tenho errado? Vamos ver aqui, olha. Só, peraí. Aqui está. É assim, mas eu não quero acertar por esse lado aqui. Eu tenho que observar as peças centrais aqui. Eu tenho esse azul amarelo. Aqui. Olha que está aqui, olha. É mais fácil juntar aqui, olha. Porque a linha central já está indicando aqui, olha. Que é por aqui. Então, como é que eu faço isso? Será que é assim, não? Eu tenho que ver aqui algum lado errado aqui para... Mandar para cá. Mas aqui já está com uma. Para que... Boa, ali não quero estragar. Pronto. Vejamos aqui. Com certeza que com o cintro junto, essa daqui vamos mandar para cá. E agora vamos desfazer aqui o setup. Tem mais alguma aqui que já está encaminhada com a peça central? Temos aqui essas duas erradas. Aqui a gente já viu que caiu na paridade. Vamos ver aqui. Vamos acertar essa daqui. Temos três aqui erradas. Ué, tem coisa estranha aqui. Não, não caímos na paridade não, ainda bem. Esse daqui tem que vir para cá. Vejamos, é assim que ele vem. Então, aqui... Já tem aqui uma errada aqui. Vamos ver. Vou acertar aqui. Vai ter que mandar essa errada para cá. E volta. Pronto. Concluímos a etapa dos pares. Agora vamos retornar aqui para essa parte aqui do Red Cube. Torcendo para que agora a coisa funcione. Vejamos aqui. Acho que agora vai em uma única etapa. Aqui, ó. Já vai sair aqui. Vamos lá. Pronto. Concluímos. Aqui, então, resolvemos a paridade dos centros dos edges. Veja que é uma paridade também bastante difícil. Tão difícil quanto a primeira paridade. Então, você tem que escolher uma face e permutar duas cores, duas pétalas da mesma face, usando a rotação com base em uma face vizinha, como nós fizemos agora há pouco. Aí você recupera aqui os quatro edges que tiveram esses pares permutados. E aí você faz aqui o Red Cube, como a gente fez agora. Essa é a solução que eu encontrei para esta segunda paridade. Eu não vi nenhuma explicação desse tipo aqui. Fui eu que bolei essa solução aqui. E, como você viu aqui, funciona. Agora, vamos para o terceiro tipo de paridade. Bom, pessoal, agora que nós já vimos os dois primeiros tipos de paridade, vamos para o terceiro tipo de paridade, que é esta situação aqui, que não possui solução pelo cubo mágico 3x3x3. Este é exatamente o mesmo caso que acontece com o Red Cube. Red Cube, aqui é uma ilusão de ótica, na verdade. Na verdade, a situação que nós temos é esta. Aqui está. É uma situação, então, onde nós temos uma tripla permutação. Essas três peças de duas cores aqui. Então, nós temos agora, então, que rotacioná-las. E como é que a gente faz isso? Sobe aqui no qualquer um daqueles algoritmos de quatro movimentos. Vamos usar aqui como uma camada de backup. Vamos ver aqui, ó. Sobe, sobe, desce, desce, desce. Então, veja que eu tenho que ter duas peças aqui embaixo e uma aqui. Sobe, 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 desce, desce, desce de novo. Sobe, sobe, desce, desce. Então, voltando aqui, eu já tenho essas duas aqui. Essa daqui eu tenho que trazer aqui para cima. Vamos usar aqui o algoritmo que manda uma daqui para cá. Agora, vamos pegar aqui. Só que ela veio aqui invertida, né, pessoal? E agora, como é que eu faço? Era para ela estar aqui. Tudo bem, vamos lá. Poderia fazer o algoritmo simétrico, poderia, mas... Eu não quero me arriscar aqui. Vamos ver, então, como é que seria aqui. Sobe, 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 desce, desce, desce de novo. Sobe, sobe, desce e desce. Pronto. Já resolvemos aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, está resolvido. Então, para resolver esse cubo aqui, você tem que saber lidar com essas três paridades. Tem que saber como resolvê-las. Agora, vamos então para a nossa solve comentada. Aqui está. Como sempre, vamos iniciar com o lado branco. Vamos lá. Aqui é bem rápido. Já foi. Vamos agora para as cores laterais. Vamos fazer o verde. Vamos para o vermelho. Aqui eu acabei perdendo um branco. Mas dá para fazer os dois de uma vez só aqui. Vamos lá. Eu já corrigi o branco. Opa! E já mandei o vermelho para cá. Vejamos aqui. Temos aqui um vermelho. Aqui. Pronto. Vamos para o azul. Aqui, já vou mandar o laranja para cá. Agora, a última aqui, a última peça tem que aplicar uma estratégia. Você tem que mandar para um lado azul aqui, não para o lado amarelo. É a mesma estratégia do cubo 4x4x4. Já terminamos a primeira etapa. Bem rápida, bem fácil. Agora, vamos para a segunda etapa, que são essas peças aqui. No começo, é bastante fácil, porque temos bastante espaço para trabalhar. Vamos começar com o azul branco. O difícil aqui é achar as peças. Cadê o azul branco? Não consigo achar. Vamos para o laranja branco, já que eu não acho o azul branco. Está aqui. Só que eu quero preservar o que está aqui. Então, aqui eu posso... Nem preciso aplicar algoritmo, nada. Aqui eu posso só ir na intuição aqui. Então, já fiz o branco e laranja. Vamos ver, cadê aqui o outro? Aqui está, ó. Tem que estar sempre com cores diferentes para a mesma face. Vejamos aqui. Ok. Vamos tirar daqui. Aqui é tudo lixo. Mas, o que é isso? Aqui tem coisa errada. Vamos ficar atentos aqui. Vamos tirar essa peça daqui para retornar aqui. Aqui está tudo lixo. Vamos para o branco e vermelho. Onde está? Onde está o branco e vermelho? Aqui. Já está na posição certa. Vejamos aqui. Aqui dá um pouco de azar. Vamos ver aqui. Estou sem peça livre aqui. Agora, vamos ter que aplicar o algoritmo aqui de quatro movimentos. Para permutar três edges. Esse daqui é lixo. Opa. Sem querer aqui formou um certo. Ainda bem que eu percebi. Vamos tirar esse cara daqui, o verde e amarelo. Esse daqui está correto. Então, vamos fazer horário. Pronto. Vamos voltar aqui. Ok. Agora, falta o branco verde. O branco verde, o branco laranja, já foi. O branco azul, o branco vermelho. Já foram todos os que tem branco. Vamos ver aqui. Vamos ver os amarelos. O amarelo azul. Um está aqui. Esse daqui já está no jeito. Aqui tem um ruim. Eu posso permutar aqui. Opa. Vamos lá, então. Esse daqui vai ter que vir para cá. Ok. Liberei aqui. Veio para cá. Agora restauro aqui. Agora vamos para o vermelho e amarelo. Aqui o vermelho e amarelo. Vejamos aqui. Esse lixo aqui eu mando para cima. E agora mando o lixo para cá. Eu mando o lixo para cá. Agora eu desfaço aqui. Ok. Agora vamos para o amarelo. A laranja está feita. O amarelo vermelho está feita. O amarelo azul está feita. Agora falta o amarelo. O amarelo verde já foi. Ok. Vamos para o azul vermelho. Tem um aqui. Aqui já dá para ir esse daqui. O verde e vermelho. Ok. Só que eu tenho que já preparar aqui a peça lixo que eu vou usar aqui. Vejamos. Vejamos aqui. Juntei aqui. Agora vou mandar o lixo para cá. Agora vou mandar o azul vermelho. Onde está o outro? Está aqui. Ok. E vem para cá. Agora tem que achar algum lixo aqui. O lixo é esse daqui. Vamos ver então. Ok. Tudo lixo aqui. Jóia. Agora já está um pouco mais difícil achar aqui algum é de errado. Vamos ver aqui. Aqui nós não caímos na paridade. Vejamos aqui. Vamos fazer o branco azul. Vejamos aqui. Puxa vida. Esse azul aqui está difícil vir para cá do jeito certo. Ah. Acho que talvez porque não seja essa peça aqui. Não é essa. Vamos lá então. Vamos. Tem que ser o outro. O azul. Esse daqui. É o que tem que vir para cá. Puxa vida gente. Que difícil que está isso aqui. Ele não está vindo do jeito certo. Agora sim. Puxa. Que peça rebelde. Mas. Eu tenho que procurar aqui o lado azul branco. Porque na verdade eu não devia ter feito com esse corner aqui. Esse corner é para depois. Esse daqui tem que vir para o... Edge. E cadê? Está aqui. Aqui a gente perdeu um pouco de tempo. Mas tudo bem. Não é deste lado. Ok. Vamos ver agora essa peça aqui. Vamos ter que agilizar essas buscas. Senão a gente vai perder muito tempo aqui. Procurando essas peças. Caso a gente queira. É possível também já colocar. Essa peça aqui. Porque o algoritmo dessa daqui. Não mexe nesse daqui. Já está aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Agora sim. Pronto. Já fizemos esse Edge. Fica até mais fácil enxergar. Quando a gente faz a... Monta o quinteto. Não é mesmo? Vejamos agora. Vamos fazer o... Branco vermelho. Esse daqui. Vejamos como que ele vem. Esse daqui é do outro lado. Cadê o outro? Está aqui. Tem que ficar atento para não estragar. Algo que eu já tenha feito. Podemos colocar aqui a peça de centro. Ela está onde? Aqui. Não posso perder aqui o que eu já fiz. Opa. O que eu fiz aqui, gente? Já fiz dois Edge's. Aqui, ó. Acabei perdendo aqui. Esse daqui. Era isso que eu estava observando aqui. Agora sim. Já tenho dois Edge's feitos. Podemos até colocá-los aqui próximo. Aqui para facilitar a preservação deles. E vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos para o verde. O centro aqui está fácil. Podemos já começar pelo centro. Vamos para essas quinas. Esse daqui já vem para cá. Não. Olha só. Mas que dureza. Ele não é aqui. Por que está tão difícil, gente? Vamos levando para longe aquelas peças que estavam feitas já. Mas tudo bem. Aqui é tudo lixo. Vamos ver o outro. Aqui. O verde e branco já foi. Agora é o branco-laranja. Já achei uma aqui. Temos que achar. O par aqui está. Essa peça aqui está do lado errado. Vamos observar aqui. Se não estamos estragando nada. Vejamos. O centro dela está aqui. Aqui também é tudo lixo. Vamos ver a que vai aqui. Perdi aqui a azul. Eu tenho que ficar atento aqui para não perder aqui nada. Onde que está o azul branco? Caramba. Vamos voltar isso aqui para lá. Aqui é tudo lixo. Ok. Recuperei. Vamos voltar para o laranja. Aqui está. Aqui é tudo lixo. Já fiz quatro edges. Vamos prosseguir. Vamos fazer esse verde e amarelo aqui. O centro dele está aqui. Isso aqui é lixo. Lixo. Então aqui eu tenho liberdade. Mas ele veio rotacionado. Continua rotacionado. Tem alguma coisa estranha aqui. Tudo aqui é lixo. Aqui é lixo. Vamos ver. Isso aqui é lixo. Guardei aqui. Vamos pegar esse lixo. Passa para cá. E voltar aqui. Ok. Agora faltam as menores. Essa daqui já está no jeito aqui. Lixo. Lixo aqui. Ok. Cadê a outra? Está aqui. Está aqui. Aqui é tudo lixo. Aqui é tudo lixo. Dá para ir direto. Ok. Já foi o verde e amarelo. Vamos ver agora o amarelo laranja. Vejamos. Não. Está aqui. Já está colocado aqui. Agora cadê a outra? Amarelo laranja. Está aqui. Vamos ver. Isso daqui é lixo. Lixo. Não posso subir aqui. Falta de centro. Está aqui. Vejamos. Agora pode descer aqui. Temos que pôr alguma coisa. Algum lixo para cá. Bom. Isso daqui já é lixo. Então tudo bem. Pronto. Já terminamos o laranja amarelo. Vamos para o vermelho e amarelo. O centro está aqui. Onde está o vermelho e amarelo ali? Ok. Vejamos aqui. Estamos sem peças de lixo aqui. Achei uma. Vejamos aqui. Mando para cá. Pego esse lixo aqui. Mando para cá. Volto aqui. Volto aqui. Ok. Agora tem aqui de ponta. Uma já está aqui. Vejamos aqui. Vamos levar pelo face turning. Não é por aqui. Pelo outro lado. Vejamos. Aqui não é lixo. Vou pegar aqui. Uma peça. Um edge errado aqui. Vejamos aqui. Isso aqui está errado. Está errado. Então já posso virar direto aqui. O próximo vermelho e amarelo está onde? Caramba. Agora é para ficar bem mais fácil. Está aqui. Está aqui. Vamos virar aqui. Aqui não é lixo, não. Eu não queria perder. Cadê aqui? Essa daqui vem para cá. Vamos fazer dessa forma aqui. Ok. Esse aqui é lixo, lixo. Então vamos mandar para cá. Ok. Pronto. Fizemos o vermelho e o amarelo. Falta algum do amarelo? Falta o azul e o amarelo. O centro está aqui. Cadê agora? O par aqui. Já dá para ir direto. Mas. Estamos começando a ficar aqui sem. Sem muitas opções. Aqui achei uma que está errada. Então podemos. Mandar para cá. Pego a errada aqui. Volto aqui. Volto aqui. Olha só. Terminei aqui a parte central. Não tem aqui ainda. Só falta. A gente escapar de todas as paridades. Vejamos aqui. Vai faltar essas quinas aqui do azul e amarelo. Uma está aqui. Ela vem assim. Então ela vem pelo outro lado. Olha só. Vejamos aqui. Temos que achar aqui uma outra peça. Outro lado. Que esteja errado. Não. Agora aqui está um pouco difícil. Vejamos aqui. Aqui. Ok. Agora aqui o azul. Pode vir para cá. e agora falta o outro estamos ficando aqui sem saída assim estamos ficando aqui encurralados e sufocados aqui não tem mais espaço para trabalhar cadê o outro tá aqui temos que pôr um lixo aqui ok já podemos virar aqui joia o que escondido e agora vejamos aqui como é que eu vou fazer o lance aqui vejamos aqui se ele viu da forma correta ok já consegui acertar aqui eu nem precisei aplicar o algoritmo pelo menos por enquanto porque eu tenho que ver se não deu a paridade do córner aqui aí se tiver a paridade no córner aí eu vou ter que aplicar o algoritmo mas por enquanto não precisou agora temos que lidar com essa outra paridade aqui ó de uma paridade nós escapamos que foi a dos pares mas agora essa daqui a gente não escapou bom pessoal a câmera desligou sozinha por causa do limite de meia hora de gravação mas nós perdemos aí apenas um minuto da solve mas não vai interferir em nada porque olha só eu consegui vou colocar aqui na evidência da paridade aqui na hora em que interrompeu a gravação da câmera não era essa paridade específica porque eu tinha me esquecido que tinha uma outra face com a peça trocada que eu não tinha enxergado mas seja como for nós de fato caímos aqui na paridade está aqui o que eu tô achando que a gente vai ter que fazer aqui é permutar uma dessas peças aqui porque eu tô achando que caiu aqui numa paridade que tem a ver com a troca dessas peças aqui eu desconfio que seja isso bom então vamos ter que dar uma olhada aqui vamos vamos então trocar aqui vejamos aqui aqui coloquei aqui coloquei essa daqui vou colocar essa daqui no lugar dessa e o que eu posso fazer aqui e se eu colocar no lugar dessa aqui vou ter que fazer uma outra coisa coisa aqui e assim e aqui agora tem que levar esse laranja para cá eu subo com esse laranja aqui e pego verde aqui e pronto e agora aqui sim eu fiz uma permutação e talvez eu devesse numerar esses essas pétalas vamos ver aqui agora essas essas peças que eu tenho três erradas aqui quatro cinco erradas aqui puxa vida em foram foram várias várias aqui que se se estragaram pessoal mas mas ali se viu que estava numa situação que não tinha jeito né não tinha como sair daquilo lá e agora aqui vejamos aqui eu juntei aqui eu tenho que pegar três que estejam erradas aqui e vejamos aqui três não uma né eu vou mandar essa errada para cá acabamos recuando aqui um um bom bocado e aqui no nosso processo daqui eu posso mandar assim e já tem uma errada aqui que eu posso mandar para cá e aí 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 ok então parece que eu não cair na paridade mas apenas parece se eu juntar aqui, vamos ver aqui primeiro essa daqui tá raro, tem que vir para cá é aqui, ok, agora aqui a outra peça tem que vir aqui, outro edge tem que vir aqui, gente ok, não caímos na paridade, ok, agora vamos corrigir esses centros aqui que estavam dando aquela paridade que a gente não estava conseguindo resolver, vejamos aqui, cadê o outro centro errado, vamos ver se eu já resolvi esse daqui também, vejamos aqui, estou aqui, vejamos aqui, agora sim, agora eu posso fazer a tripla permutação, saímos daquele caso lá, vamos lá então, essa daqui para descer aqui ela tem que vir trocada, vejamos aqui, já vamos trocar com essa daqui, mas não, pessoal, não assim, não era isso que eu queria, ok, essa daqui vem corretamente para cá, aqui, tá, aqui o laranja vem para cá, cadê, aqui, essa daqui já vai vir corretamente para cá, acho que agora vai dar certo, vamos ver, ok, acertamos aqui essa paridade dos centros aqui, finalmente, hein, pessoal, que dificuldade, hein, aqui tá, tá, tá virado aqui, olha o que aconteceu, pronto, agora vamos torcer para dar certo pelo 3x3x3, é um terço de chance de dar certo. ok, ok, está resolvido, não caímos aqui na paridade dos córneres, então, pessoal, bastante difícil, bastante trabalhoso, bastante desafiador, esse é o Griles, Graios, Tchuu, até mais, minha gente, tchau.